Que concursos ou tecconcursos? Qual deles é melhor? Vou te falar uma coisa, direto, eu recebo essa pergunta lá no blog e também aqui no canal. Por isso, eu decidi gravar esse vídeo para dizer qual é, na minha opinião, o melhor site para resolver questões de concurso da atualidade. Desde já, eu te adianto que eu não fiquei em cima do muro e escolhi apenas um deles, beleza? Antes de começar, eu já te peço, já clica no joinha, já deixa um like e se inscreve no canal, beleza? Então bora lá, vamos começar! Opa, beleza? Aqui é o Guilherme Machado do Quero Passar em Concursos. Então vamos lá, que a partir de agora eu vou dar a minha opinião sobre qual deles é melhor. Antes, rapidinho, deixa eu só fazer um esclarecimento. Nesse vídeo, eu não vou ficar te explicando como funciona o que concursos e como funciona o tecconcursos, porque eu já gravei dois vídeos explicando de forma detalhada o funcionamento desses sites. Esses vídeos já estão aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo nos comentários. Se você quiser saber como funciona, é só entrar nesses vídeos, beleza? Mas nesse vídeo aqui não. Esse vídeo é para dar a minha opinião direto ao ponto, sem ficar em cima do muro. E é isso que eu vou fazer a partir de agora. Vamos lá. Então, é o seguinte, eu penso que na atualidade o QConcursos é um pouco melhor que o tecconcursos. Por que eu estou te dizendo isso? Por causa de dois aspectos. Primeiro, o QConcursos é um pouco mais completo. Além das questões, o banco de questões e os filtros para você encontrar essas questões, que você encontra tanto no QConcursos quanto no tec, o QConcursos tem algumas ferramentas a mais que facilitam o seu estudo, facilitam o seu aprendizado. Alguns exemplos. O Raio-X, que é uma ferramenta nova aqui do QConcursos. Você vem aqui em Concursos. Raio-X é uma ferramenta paga, você tem que pagar separadamente, mas é uma ferramenta muito útil, muito interessante. Recomendo que você entre aqui e conheça. Então, é uma ferramenta que você não encontra lá no Tec. Outro exemplo, vídeo-aulas. Você vem aqui em Disciplina, Aulas em Vídeo. E aí você encontra aqui várias vídeo-aulas de diversos assuntos, diversas matérias. Inclusive, você pode pesquisar as vídeo-aulas por palavra-chave, disciplina, assunto e pelo professor. Você vem aqui, escolhe o professor e pesquisa as vídeo-aulas desse professor. Inclusive, você pode ver aqui que já são mais de 7 mil vídeo-aulas disponíveis. Então, são alguns poucos recursos adicionais que tornam a ferramenta do QConcursos um pouco mais completa que o Tec. Beleza? Agora, segundo aspecto, custo-benefício. Grana, dinheiro, preço. O custo-benefício do QConcursos é melhor. Vamos lá. Estou aqui na página dos planos desses dois sites. Vamos comparar? No QConcursos, o plano prêmio, que é o mais completo. Está aqui, eu inclui todos esses recursos aqui. Ele sai por R$ 22,00 por mês. Agora, vamos lá no Tec. No TecConcursos, o plano padrão, que é o mais básico, não inclui todos os recursos, não inclui, por exemplo, o material teórico, não está incluído nesse plano padrão. Está saindo por R$ 29,90 por mês. Ou seja, o plano mais completo do QConcursos é mais barato que o plano mais básico do TecConcursos. Ou seja, o custo-benefício do QConcursos é melhor. E eu sei que isso faz a diferença, já fui concurseiro, já estive aí no seu lugar, sei o quanto que é foda a gente gastar com curso, com inscrições, com viagem, ainda tem que pagar assinatura de site. Então, qualquer valor que você puder economizar faz a diferença e o custo-benefício aqui é melhor. Então, por esses dois aspectos, eu penso que o QConcursos é um pouco melhor que o TecConcursos. Isso significa que o TecConcursos seja ruim? Não, de jeito nenhum. Inclusive, eu penso que na atualidade, o QConcursos e o TecConcursos são os dois melhores sites para resolver questões de concursos. São ótimas opções, são ótimos sites. Você pode escolher qualquer um deles e você estará fazendo uma ótima escolha. Inclusive, eu quero fazer um reconhecimento aqui. É um diferencial que eu acho muito legal no TecConcursos. Qual o diferencial é esse, Guilherme? É que a maioria das questões do Tec, o diferencial deles é questões comentadas por professores. Lá no QConcursos também tem questões comentadas por professores, mas não são todas. O foco aqui no QConcursos são os comentários dos usuários. Você pode ver aqui que eles têm mais de 900 mil questões no banco. Dessas 900 mil, 100 mil são comentadas por professores. Então, o restante são comentadas por usuários. Já no Tec, não. O Tec é focado em comentários de professores. Então, a maioria das questões... Mais de 400 mil questões comentadas por professores, com mais questões sendo comentadas diariamente. Isso, para mim, é um puta diferencial. Eu tenho que reconhecer isso aqui. Os dois sites têm comentários de professores, mas no Tec, eles dão muito mais prioridade para esses comentários. Tanto que eles já têm mais de 400 mil questões comentadas por professores. Por que, Guilherme, você prefere comentário de professor? Porque eu não gosto muito de questão de comentário de usuário. Porque o usuário, ele, coloca informação errada, coloca informação desatualizada. Claro que não são todos. Alguns usuários, informação errada, informação desatualizada, fazem gracinha, fazem piadinha nos patos dos comentários. Enfim, eu não gosto. Eu acho que o comentário do professor, eu já bato o olho, já sei que está certo, e me passa muito mais confiança, segurança e credibilidade do que um comentário de uma pessoa que eu nunca ouvi falar na vida. Não sei se o que ela está falando é certo ou errado. E não quero perder meu tempo descobrindo se o que ela está falando é certo ou errado. Não, quero bater o olho e saber. Então, faço esse reconhecimento aqui, esse diferencial do Tec. Mas, ainda assim, eu acho que o QConcursos é um pouco melhor. Beleza? Mas, eu não quero que você fique só com a minha opinião. Eu quero que você vá lá, faça um teste gratuito para descobrir qual deles é melhor. Na sua opinião, você pode testar gratuitamente o QConcursos e também o TecConcursos. No QConcursos, você vai vir aqui no site, vai vir aqui em cima, tem um botão aqui. Do lado direito, tem um botão escrito Cadastro-se Grátis. Você entra aqui e testa gratuitamente a ferramenta. Também no Tec. Você vai vindo aqui no site do Tec. Logo aqui no meio, tem um botão azul Experimente Grátis. E aí, você testa cada um deles e descobre qual é o melhor para você. Porque o que é melhor para mim pode não ser melhor para você. Mas, repito, são dois sites muito fodas. Utilizei os dois na minha preparação. Me ajudaram muito. São ótimas opções. Qualquer um que você escolher estará fazendo uma ótima escolha. Beleza? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Só vou te pedir uma coisa. Deixe um comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Para você, qual deles é melhor? Me diz o que você acha. Combinado? Vou ficando por aqui, então. Vou te pedir. Gostou do vídeo? Te ajudei de alguma forma? Clica no joinha. Deixa um like. Para você é uma coisa simples, uma coisa rápida. Mas, para a gente aqui do canal, isso é muito importante. Beleza? Também aproveita, é claro. Se inscreve no canal. Então, é isso. Um abraço. Tamo junto. E até a próxima. E até a próxima.